Pessoal, hoje é sábado, tô aqui na frente da clínica agora, né, peguei esse animalzinho aqui, ó, tô com meu carro aqui, peguei esse animalzinho que tá sofrendo, por que que eu vou, gente, deixar de trabalhar sábado, em vez de ajudar um bichinho assim que precisa, um animalzinho assim que precisa, gente. Então tô aqui, né, pra ajudar, pessoal, o Ernesto Lopes falando aqui, um abraço a todos aí, viu, gente, vou desligar aqui que eu vou ter que levar esse animalzinho aqui que tá precisando da minha ajuda, eu vou levar pra clínica ali, que eu já cheguei na clínica. Olha aí, pessoal, tadinha, né, pessoal, Deus olhou por ela, graças, até mais, gente. Tchau, tchau.